Quero dizer, daqui pra frente é uma nova caminhada, é uma nova batalha, mas junto com Deus vamos vencer essa luta. Quero dar um abraço a toda a família Belenense, especial para o distrito de Rua Nova, Sona Rural, dizer que estamos juntos para lutar firme com o pré-candidato à prefeita de Gagama. E uma boa tarde a todos, que Deus abençoe nós todos. Dessa caminhada. Muito obrigado, Calvino. Vou chamar aqui na mesa, Dayane Rayan. Ela não quer se pronunciar. Então vamos chamar, José Luiz Dedé. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Quero aqui resumir a minha palavra, porque hoje a gente está em um novo tempo, um novo rumo, a gente não está hoje lá em discurso, não é isso? Quero agradecer a mim, meu amigo, né, o pré-candidato, obrigado, né, por confiar em mim. Porque eu quero dizer o seguinte, que graças a Deus, é, eu tenho toda a confiança na PCJ de Gagama, por quê? Até na escolha do grupo dele, ele escolheu pessoas simples. Mas que são pessoas simples, que estão deparadas, para de abrigar com respeito a todos. É para a gente formar um novo velho, um novo município. Porque já chega desses políticos que tiram quatro anos de mandato, e é depois que é mais quatro. E ainda tem a coragem de chegar no balanço e falar que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Por que você não fez esses quatro anos de mandato? Eu sempre costumo dizer, quem não fez em quatro anos, em quatro nada foi, em mais quatro nada foi. E então, mais outra coisa que eu quero falar aqui, quero me apresentar, né, como pré-candidato a vereador, Pedro Mangilu, sou eu. Todo mundo já me conhece, sabe que o meu interesse, o meu desejo, é trabalhar e fazer todo mundo feliz. Porque só com o trabalho é que a gente consegue chegar, só plantando o que se consegue por ele. E então, mais uma vez, quero agradecer, mais uma vez pelo convite, e quero dizer, que estou tão firme e forte, para nós seguir essa caminhada. Por quê? Dinheiro não compra felicidade em ninguém. Dinheiro não constrói-se. Dinheiro só serve para passar tudo. Eu muito obrigado e até a próxima. Dinheiro só serve para passar tudo. Dinheiro só give a palavra. Dinheiro só serve para passar tudo. Dinheiro só serve para passar tudo. Quero dar uma boa tarde a todos. Em nome de nosso líder, Dinheiro, quero cumprimentar todos os presentes. Meu nome é Murilo, moro aqui em Belém. E estou levando meu nome a pré-candidato. para que o povo escolher e saiba o melhor que a nossa cúmula precisa renovação, a gente precisa mudar, não para mudar para você mesmo, é para mudar para o povo para estar presente porque é isso que a gente tem que fazer temos que trabalhar para o nosso povo separar a quem e fazer o melhor para a nossa gente então eu desde já deixo o meu nome à disposição e que todos possam avaliar não só a mim mas tem outras precandidatas aqui do nosso partido e que Deus possa nos abençoar e aí vamos juntos a partir de agora fazer um novo trabalho levar a verdade a sinceridade para o povo de Belém Rua Nova Tenturas e Não Rural e que Deus possa abençoar a nossa vida muito obrigado por essas felizes palavras vamos chamar aqui a tribuna aqui é aqui Valdão boa tarde a todos e a todas eu agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje junto com todos vocês e eu vou pedir mais uma vez a vocês que vamos trabalhar vamos lutar para lutar para o nosso precandidato que é o Eric Gargama na prefeitura de volta então aqui é um homem que trabalha um homem que lutou muito por nós e eu agradeço e eu quero também dizer a vocês quero trabalhar pelo município para ajudar o povo que precisa vamos precisar contar o valor que valor está lá para ajudar a todos e agradeço e peço mais uma vez vamos trabalhar com força e vamos entrar de casa em casa para conquistar o povo começar com o povo mostrar o certo mostrar como a gente vamos trabalhar com o nosso Eric Gargama que é o nosso capitão prefeito e obrigado e agradeço a todos vocês e agradeço a todos foram ouvido todos os pré-candidatos do EPB Belém todos os sérios certo lemos a frente vamos convidar a retornar aqui Alexandre Estevam agora vai ser anunciada e será a nossa quem vai compor a chapa com o ex-prefeito Eli Gargama e foi falado aqui sobre líder iniciado por Ivonaldo e eu vou pegar esse gancho de Ivonaldo e dar só um trechinho sobre liderança hoje eu tenho 40 anos de idade a minha caminhada a partir dos 18 anos eu tenho uma imagem diferente sobre um líder a gente que acompanhamos e quem acompanha o futebol a gente pode até exemplificar a questão da imagem de um líder eu acreditava que um líder seria um grande líder aquele que consegue alcançar todos os seus objetivos mas um grande líder na verdade é aquele que consegue levar todos os seus liderados a conquista dos seus objetivos como ex-prefeito e hoje pré-candidato e daqui a algumas horas candidato aprendi que o caminho que nos leva a uma grande vitória é quem nos traz o aprendizado não é nem o ponto final e sim o caminho que nós percorremos até chegar a essa grande vitória que nos dá o aprendizado aprendi essa imagem de um líder por conviver desde 2018 com o ex-prefeito Edgar Gama e vi o interesse sobre uma união sobre tentar porque o bem maior como sempre foi apregoado por ele foi o povo que os nossos belenenses amigos belenenses que sofrem apregoado solidariedade apregoado a humildade porque nós estamos aqui e nós sabemos na verdade quem é Edgar Gama uma pessoa simples humilde eu conheci Edgar Gama pré-candidato eu conheci Edgar Gama prefeito conheci Edgar Gama lutando para eleger um deputado sempre foi o mesmo Edgar quando foi dizer não foi não quando foi sim foi sim não trabalha com enrolagem e isso hoje é virtude de um político falar a verdade dizer quando pode fazer não criar uma falsa promessa não querer conquistar com mentira e sim com a verdade eu hoje mesmo eu aplaudo o senhor de pé seu Edgar por realmente hoje poder falar quem é Edgar Gama essa pessoa sim e um líder realmente um líder preocupado com todos vocês que estão aqui com todos os filiados do MDB então esse é o Edgar a figura humana que muitos tentam denigrir por não gostar eu não vou nem falar nesse ponto mas vou falar das virtudes do nosso pré-candidato prefeito que também é humano entendeu que também chora que também esquenta a cabeça que também tem seu estresse assim como todos nós temos nós temos estresse até com a pessoa mais amada dentro de nossas casas que é a nossa mãe então imagine como um outro como um amigo como um vizinho mas sempre mantém essa imagem disposta para ajudar eu nunca vi na minha vida um político da qualidade e não é demagogia de estar falando de Edgar Gama um cara que passa o dia inteiro a pé e dá o seu próprio carro fazendo assim favores necessários nunca vi uma pessoa voltada a resolver e quando muitas vezes eu até esqueço ele chega mas não foi feito aquilo ainda não ele não mas não pode tem que ir então essa é a imagem de Edgar Gama que eu como diz o amigo que eu vendo a imagem de quem eu conheço e repito não é demagogia estou falando de um pai de família de um filho e um filho belinense que já teve a oportunidade e todos nós vimos do que foi capaz foi criado um projeto existente em duas prefeituras no Brasil e uma foi Belém criada por Edgar Gama que é o prefeitura na comunidade aonde não ficava preso em um gabinete aonde reunia secretários reunia todo aquele corpo da ação social e ia para as ruas ia para as ruas mais pobres atendendo todo cidadão carente atendia de várias as formas também teve na zona rural que fazia como sempre a doação de carnes todo final de ano e nunca foi nessas doações para chegar lá e fiscalizar ou dizer esse não votou em mim esse tu tira ele nunca fez isso ele mandava e quando alguém perguntava mas Rulani nem votou no senhor ele disse eu sou prefeito de todos os Belenenses então esse é Edgar Gama não foi perseguidor nunca sempre deixou bem aberto porque acredito que na mentalidade dele seja essa se eu deixo você livre você fica do meu lado se você quiser trabalho como sou assessor dele há dois anos nunca me impediu para mim falar algo que eu não queira ou se eu defendi alguém também nunca foi pedido nunca foi questionado porque eu fiz isso sempre tive o livre arbítrio e hoje não em uma defesa mas numa apresentação do nosso pré-candidato de uma apresentação de um ser que realmente trabalhando com o coração confiando na lealdade dos amigos nós podemos sem dúvida brigar e chegando a um grande êxito fazer uma gestão grandiosíssima para Belen temos nos corpos dos pré-candidatos a vereadores nas pré-candidatas também dizer que Marciana não pôde comparecer por motivos maiores e a amiga Sara Jéssica está apresentando Daiane e Rayane então meus amigos hoje foi apresentado a Belen os nossos pré-candidatos a vereadores todos eles novos brigando por um cargo e hoje está sendo também e será daqui a instante anunciada nossa vice caninata então dialogando ainda um pouco mais nessa história né de liderança de Edgar Gama e nós vemos a união é apregoada a união a união para jovens assim como tem apregoado Everton Gama porque o jovem ele vê a política de uma maneira diferente é como meu amigo Edson acho que 18, 19 anos ele enxerga uma política diferente da que eu enxergo né e o jovem ele não quer muito blá 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 ele quer ação ele quer atitudes temos também como pré-candidato que foi dito né de Vero Vito né uma pessoa simples que vem de baixo também está o nome dele a ser apreciado por todo Belém se realmente quer né se quer dar oportunidade aos novos né tem nosso amigo Ivonaldo que tem um trabalho filantrópico com seu irmão baixinho que é uma coisa incrível e que também dou os parabéns a vocês como vocês são na arte de querer ajudar então nós temos Dedé do Cito antes de mim temos Murilo temos Valdão e temos representando o distrito de Rua Nova o pré-candidato Claudino Cordeiro né vindo assim e representando em saudosa memória o seu pai o conhecido Zé Roberto então já para ser apresentado e vamos animar um pouco né eu acho que está todo mundo seguindo realmente o protocolo todo mundo levando a risco que tem que ser e tal mas então vai ser apresentado a nossa vice assim como o nosso líder Edgar Gama naquela simplicidade e foi escolhido no nome no grupo de uma pessoa que vai representar Belém junto com ele né dizer que uma história ela não é criada de momentos uma história ela é criada e um longo percurso e toda caminhada ela tem espinhos toda caminhada ela tem descida tem subida a roda gigante da vida ela é incrível eu sou um cara que eu paro para observar como é a vida quantas pessoas que outrora eu vou até falar de um de uma maneira simples e rápida que a roda gigante da vida às vezes tira quem está lá em cima e coloca lá embaixo eu sou o cara totalmente contra a prepotência não existe um super herói na política não existe um superman aquele cara que é capaz de tudo não a política ela é feita de ideias e propostas e de acordos o ex-prefeito Edgar Gama sempre apregou a união por achar e acreditar que a união é sempre o melhor caminho de ajudar a todos sem distinção e nesse caminho de união nós passamos por vários meses né sempre acreditando e não teve em nenhum momento o orgulho de dizer não eu sou ex-prefeito eu tenho que ser isso e ter aquilo não apregou apregou sempre a união e nesse caminho de união nós estamos hoje e já na nossa convenção e muitos belenenses ficam a questionar né se o ex-prefeito seria candidato ou não e hoje está sendo a prova que realmente é porque trabalhamos juntos sei os esforços que foi feito muitas noites em claros para nós chegarmos até aqui com a secretária Tati que tenha auxiliado de trazer todas as papeladas todos os custos que foi para deixar o partido em ordem em dois anos até aqui então para nós chegarmos até aqui nós traçamos um caminho nós seguimos e concluímos hoje uma meta e a partir de hoje estará estaremos em uma nova caminhada em uma nova meta tá certo então eu aqui convido a nossa amiga Luzia que se aproxima então essa Luzia que vai com a chata eu já vou passar a palavra para Luzia após o anunciamento após o anunciamento de Luzia a gente vai receber um amigo que posso assim dizer seu Pedro de Carmo que é vereador e por muitos mandatos e também presidente da Câmara de Pirpirituba que já fez também vai dar uma palavrinha vai nos honrar que já está nos honrando com a sua presença e posso até dizer vai nos lidar com a sua sabedoria então eu passo a falar para todos vocês o que ela queria quero saudar quero saudar a todos precandidatos a vereador quem se faz presente na casa José Adalho pessoas como nós estamos aqui e toda a população que está lá do outro lado nos ouvindo as nossas palavras palavras de sinceridade palavra de amor que isso é a palavra que a gente tem que transmitir para os nossos irmãos para os nossos pré-candidatos a vereador que vão regaçar suas camisas para trabalhar buscando melhoria para a nossa cidade de Belém e eu como represento o Cinto Manipela hoje conhecido como Vila Cordeiro eu estou aqui muito honrada de ter sido convidado para a vice-prefeita do seu Edgar Gama que é um homem de gama e nós estamos juntos nós não vamos ficar em cima do muro para dizer assim vamos beneficiar outra pessoa vamos estar aqui juntos e misturados e vamos esperar pela vitória a vitória do Edgar Gama na prefeitura ele de volta junto com todos nós então isso foi uma alegria para o vermelhão que se chama 15 e vamos à vitória meu muito obrigado vai dar uma palavra aqui na tribuna uma pessoa muito experiente incluído por vários mandatos a vereador vamos à tribuna seu Pedro boa tarde a todos aqui presentes quero chancionar o agradecimento ao ex-prefeito a ligação em convite aqui eu estou aqui presente quero dizer para vocês todos aqui de Belém eu sou de Piritua tenho 70 anos sou do Gravidar Renato é meu filho eu tenho de Piritua como foi citado aqui vários mandatos tenho 5 mandatos de vereador e presidente da Câmara por 4 anos os 3 mandatos que eu fiquei de fora com mais votos que é vereador eu me considero outro mandato porque por causa de legenda resta na Câmara de Vereador quero deixar aqui na mesa de vocês são todos os pré-candidatos que aqui vocês sabem que lá é 9 aqui é 11 e são não sei quantos candidatos são 6 40 30 lá é 20 por candidato vocês sabem que se fossem 40 candidatos aqui pré-candidato a vereador a vaga está 11 aqueles que ficam de fora não fiquem tristes se prepare para a outra porque a vida é assim ela dá a felicidade a quem tem uma chance então se você não tiver a dificuldade de chegar mas da próxima continue insistindo né e quando o pré-candidato a vaga e a pré-candidata a viz a vaga tem uma história em Belém conhece a vaga entre vir e turma eu era taxista a vaga era comerciante um homem que vem sempre batalhando pela vida que você realmente sabe nunca fugiu da raia sempre um empresário dentro de Belém com casa de material de construção não é fácil ser político a pessoa ser político sempre comerciante eu digo que eu tive um pequeno comércio e eu tive que fechar as portas escolher ou a política ou o comércio e a Milagama hoje é um empresário aqui tem a casa de material de construção o filho dele também todos os anos não sei faz isso mas na grande maioria das periferias da cidade precisa de uma carroça de um saco de cimento de um remédio do tesouro do cimento eu vou dizer que a vaga vai fazer isso com todos eles na maioria tem a vida as portas do comércio que perdeu a campanha vem se mantendo isso é preciso que o Belém veja isso da pessoa de Alí da Bama ele perdeu mas se mantém ele está se mantendo porque ele acredita em Deus e acredita nos Belém portanto eu como sogro dele amigo dele tenho que dar os conselhos a ele pelas campanhas que a gente passou foi vereador foi vice-prefeito por dois mandatos se vindo a Belém foi prefeito não teve a felicidade que hoje tiveram passar oito anos doze anos foi quatro anos e sofrido aqui dentro com muita perseguição mas se mantendo não vou dizer que ele foi traído mas infelizmente o município tem continuado mais quatro anos com certeza Belém era outra história porque dentro de quatro anos eu tenho certeza absoluta como sogro ele senta aqui Belém deu uma melhorada poderia ser melhorada mas o tempo foi pouco para ele administrar então fica aqui esse exercício e administrar hoje ele está quem tem essa questão está enganado tem Deus tem tudo posso comparar uma construção a construção começando embaixo fazendo o excesso e quem fala do excesso está esperança é subir e cobrir aqui lá estava coberto tiraram a cobertura dele depois coberto mas agora está começando pelo fazendo o excesso a partir de agora daqui nesses 60 mil você tem que dar para o caderno que você tem que se unir um puxar o outro você põe o seu vizinho se uniria para o outro para colocar uma pessoa com mil cinco de coração bom não é porque é beijão não é porque é uma espalha dele como todos têm mas eu tenho certeza que se ainda ligar a gente fica mais uma vez mas quatro anos Belém era outra coisa eu peço a cada um de vocês na cada um de vocês na rua de vocês peço a cada um de vocês explique a situação daquele que estava no outro lado e daquele que estava no outro lado o que ele fez em quatro anos e a restrição do outro lado que ele não fez não vem aqui para que trata desse direito só de outra cidade mas estou só dando um esclarecimento não tem que ligar tem que ligar o bluetooth dele reclamar a prefeitura aprender a palavra de prefeita são jovem né vice-prefeita né então fica aqui se existe é vocês todos pegar na mão de Deus cada um sem ciumeira porque eu digo isso que eu tenho na mesa de Deus que vai na indivídua tem o ideal da própria nossa 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 nosso grupo são ciumeira não tem a ciume chegue na clara quem soube para essa 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 mas você mais ou menos que dá como mas chegue na casa peça o voto em você fale de candidato em um fale do seu candidato fale de você no rapê de bilhão para falar de aniversário é o que eles querem mais deixe eles criticarem criticarem e você vai lá trabalhar e eu tenho certeza que os velhens dinheiro dinheiro não é tudo não dinheiro não é tudo não o que é tudo é simpatia é simpatia é é tentar amando aquelas pessoas da penicilia de coração não prometo aquilo que não possa fazer prometo assim chegando vou ver se as condições da gente dá para fazer e se der fácil e se der fácil porque foi assim esse maluco que está aqui com 70 anos e não sou uma pessoa letrada não eu tenho um primário mas cheguei a ser um dos melhores presidentes da rua e eu fui tirado arrampado da bomba o primeiro grupo duas vezes porque na eleição eu me considerava ter sido releito mas a justiça de Deus e a da terra foi feita eu voltei o fim passei até mesmo 18 meses que faltava e terminei o mandato construído depois que saí três depois que entrou não fizeram trinta por cento que eu fiz inclusive quando dava prefeito adversário nosso que se chama Romalpinho isso aí eu falo sem medo que ele as coisas não brilho ganhou uma campanha para a velha voltar para o Agressi depois deu um post que Zé Agressi estou falando depois ganhou do nosso passou por lá de Rinaldo para ser preso da cama deu um na mesa até que o cunhado de Rinaldo ficou chateado que ele queria sem o candidato do Anelão foi preso da cama a cama não caiu porque ele ajudou a mão mas até a praga que tinha lá a casa o cunhado do Batista estava caindo o velhador de Moura Alvina para o vice-prefeito ele deu um pulo na mesa lá de novo gritou lá forte disse se não fosse vice-prefeito rompida aí eu pergunto a vocês que são perenenses ele está nós tomo ele nós tomo nós nós tomo a pré-candidato quando você chegar vereador vocês tomo a vereador não com toda vida não tomo vereador quatro anos então nós estamos lá por três anos e oito mesmo o que o Ronaldinho fez rompeu com o prefeito é um prefeito que vem fazendo um grande trabalho em Muitinituba de Deus Rocha Jovem e o Ronaldinho fazendo o que quando ele cresceu aqui também Natalio irmão Natalio irmão 15 ele devia falar não do prefeito falaram de Muitinituba porque quando ele está falando do prefeito ele fala do prefeito quando ele está falando do prefeito ele está falando da cidade todo prefeito é mal prefeito tudo bem mas o prefeito está trabalhando ele está participando na cidade participando o povo da cidade então agora ele deu o mundo na mesa para ser parado do prefeito não tem informação nenhuma como representante do município nem como variado aqui só ele assume pode botar impresso pode botar no ar não tem postura como vereador não tem postura como presidente nem tem um povo como prefeito mas esse homem tem condições se ele não administrou a forma por sete pessoas sete funcionários ele tem condição com 500 com 500 prefeitos com 500 funcionários então fica aqui e se assista e eu quero dizer tem cuidado porque Belém ela tem que andar e é com a juventude hoje ela tem que fazer Belém e eu para encerrar eu falei eu perdi na sua na sua campanha não vou dizer na vitória que ela está na uma igreja de Belém mas trabalhe uma serenidade se você não chegar todos os animais de você você tem um futuro pela frente no seu comércio eu peço aqui em nome do seu filho em nome da sua família e se não der certo você quer um robo sempre desista da política entrega na mão porque vai para uma conta vai para uma conta do seu negócio porque a política ela assim ela bota em fila então eu quero desejar a todos para candidato que vocês Deus abençoe vocês que vocês cheguem o desejo de vocês desejo também para a Iracama e a a vice-prefeita que Deus abençoe vocês que vocês cheguem ao lugar para vocês que eu quero muito obrigado muito obrigado meu 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 tá aí a voz da espalhense aí começa a política agora a gente chamar aqui a pessoa mais esperada da tarde não vai nos trazer a mão de vocês o nosso futuro prefeito do mtv da lei a partir de agora pré-candidato daqui a pouco candidato a frequência da sede vem ele cara que não vai que não vai que não vai que não vai Boa tarde, meus amigos. Minhas amigas, com muita alegria, satisfação, momento como esse, que possamos inaugurar, fazer a inauguração da Pedra Fundamental. Quero saudar aqui o nosso querido primo, vereador de diversos mandatos, presidente por diversas vezes, desta casa, Antônio Justino da Costa. Como seu filho, meu primo, que eu estimo muito, Kleber, filho de Antônio. Quero saudar aqui os demais companheiros, como o Valdormir, que tem sido fundamental para essa nossa nova caminhada de união de família. Como também de seu servilino, aquela paraona, para quem não conhece seu servilino, que mora na rua, na rua Antônio Cabralins, conhecido muito mais pelo pai de Malaveia. Este homem que nunca largou esse bastão e vamos em frente, seus servilinos, porque quem acredita em Deus, jamais se perderá no caminho vitorioso do futuro. Meu amigo Beto, que vem aqui nos prestigiar, como tantos e tantos outros companheiros que vieram aqui, nos dá esse fraterno abraço e dá o seu testemunho de fé e de esperança, porque a esperança não morre, ela simplesmente, um tempo, ela se separa, mas com fé em Deus nós temos fé em Deus e com Deus nós venceremos. Nossos amigos que viveram, como Alexandre, que acreditou, que abraçou essa causa, que hoje está, portanto, como orientador, coordenador dessa campanha que Deus vai nos apresentar. Quero saudar aqui a minha companheira, essa líder comunitária, presidente de associação, que há em você, minha vice-prefeita. Você vai dirigir comigo no destino desta terra e vai tomar conta, porque você já provou que dá conta desde todas as associações do município. Aqui a primeira secretária, Tatiana, que não deixamos, não possamos, junto com as outras companheiras que estão nos assinando, de esquecer dos amigos de primeira hora, que Belém irá viver e poder nos abraçar, que esta causa, esse projeto não é nosso, esse projeto é coletivo que possa chegar a cada um de vocês. Abraçar aqui esses companheiros, esses companheiros, esses companheiros arreguidos, arreguidos, quem é quem o conhece, Ivonaldo, esse grande líder de gamileira, junto com seu irmão baixinho, que este homem, ele faz um trabalho social brilhante, que é invejável, porque que é invejável, porque o poder público que era para fazer, mas já que não faz, Ronaldo, você tem essa grandiosidade com este coração maior, talvez do que você, e você, e você quem se prontifica a fazer. Parabéns, eu sinto orgulho de ter você hoje na nossa coletividade. É, mas com cama, que há tanto tempo, desde os tempos que sempre ele amejava, também dá a sua contribuição, que sempre dizia, que da forma que eu construí a minha história, ele também precisava, ele precisa construir a dele. E eu não posso interpretar este momento melhor da sua vida, que você tem a oferecer ao povo de Belém. Assim, assim seja que Deus ilumine os teus famílios, que possa justamente contribuir com o desenvolvimento dessa cidade, e os jovens não percam a esperança, que vamos partir com essa determinação. Velho Vitor, quem é que não conhece o Velho Vitor? Filho do saudoso, do seu dono, aquele homem que de quatro horas da manhã estava ali atendendo o café, e com aquela imensa alegria, que recebia quem vinha e quem vai. E é um grande prazer, velho, que eu tenho certeza que da forma que você já atende o coletivo, e eu não tenho dúvida que você pode dar uma contribuição muito grande lá, Belém. Claudino, Claudino, esse cidadão que começamos conversar e se admirar e recordar dos tempos do saudoso José Roberto, o seu pai, o seu pai, que tanto contribuiu com Rua Nova. Eu acho que depois de Zé Roberto, Rua Nova nunca mais foi a mesma, porque faltou determinação e representantes como ela merece. Lá, ativo, cobrando, pedindo que visse Rua Nova, como é realmente ela deve ser vista. Que na nossa gestão, nós fizemos, não quero dizer grandes ações, mas fizemos as ações que faltavam ser feitas, que os outros passaram despercebidas e não fizeram. Eu tenho certeza, Claudino, que você vai ser um dos legítimos representantes, porque talvez que os outros não tenham a origem, o sangue do distrito lá de Rua Nova, e talvez quem tenha esse sangue puro e legítimo, talvez que seja você. Você vai dar os cuidados, você vai ser o homem que Rua Nova vai poder confiar e abraçar e agradecer se eles derem a oportunidade merecida para você ajudar a cuidar daquele distrito. Confiamos em Deus e vamos fora, porque em nenhum momento eu vou soltar a mão de nenhum de vocês. Dede de Congilini, este homem preocupado tanto, Ivon Alves, como você se preocupa com a zona rural. Este homem que o poder público esquece, despreza, as estradas ficam interditadas e ele vai juntos companheiro e vai lá mais inchada e faz o que? não pare porque essa estrada eu acho que é o mínimo que deve ter o respeito e o cuidado pela população deteste homens simples do coração mando por Deus que não tem nenhum inimigo mas ele não gosta e como ninguém gosta de ser tratado com indiferença que não seja cuidado e tratar de todos com igualdade e quando se cuida de uma estrada não está fazendo um favor para um nem para dois, eu acho que está fazendo para o coletivo e é isso que Dede precisa de ser visto e vamos lá para o Cinto Angelim para a comunidade também andar com você e pedir e recomendar que cada setor desse precisa de um legítimo representante para poder ser melhor seguido Valdão Valdão tem um sonho um sonho de ajudar sua comunidade dos índios cafés da outra por era minha do destino e talvez por por minha eu quero confessar talvez pela minha culpa eu deixei me levar e foi preciso tirar combinar para tirar alguns companheiros alguns companheiros para deixar uma só chapa eu quero de público eu quero pedir minha desculpa a minha espalha porque se fosse hoje eu mais eu não permitia esse tipo de comportamento para satisfazer desejos que esses desejos se transformou em realidade e essa realidade se transformou se transformou em coisas pessoais individuais que hoje o desespero e talvez a desilusão dessas pessoas não correspondem com a verdade mas hoje nós estamos formando um time um grupo de pessoas decentes de pessoas de bem de pessoas que podem superar superar o passado e erguer a cabeça do presente e dar o presente a este povo novas personalidades que sirva de exemplo para os nossos filhos nossos netos preparando o futuro valdão não vai ser diferente que iremos de ir casa a casa levando as nossas mensagens o nosso pranto de governo que possa superar as divergências desses que queiras divergir não pela causa do povo mas pela causa individual a causa própria não podemos fazer mais esse tipo de política temos que fazer uma política nova o povo não quer mais ver político se degradeando político falando de um ou de outro vamos falar de políticas públicas vamos falar de políticas que possa trazer um benefício para o jovem é por isso que eu acredito em vocês Daiane essa jovem talentosa elegante que pode compreender e entender que o jovem que o jovem merece assumir uma cadeira dessa que vos está sentada que você possa ser uma existente mais apresentante verdadeiramente do povo não só unicamente de grupos que formam grupo por fazer e estes grupos não se dão conta que são minoria de uma minoria que o povo não aceita o comportamento mais de quem quer que seja portanto Daiane seja bem-vinda o abraço que será a todos que possam seguir e erguer e dizer vamos vencer porque o vermelhão é forte quem veste vermelho é 15 e 15 é o símbolo da vitória a vitória que não é nossa a vitória que será para todos a vitória que será do povo especialmente dos jovens estudantes desse povo esperazoso que espera pelo emprego que espera pela universidade pelo ensino melhor do caminhamento do futuro esse amigo que nunca saiu perto de mim admiração extraordinária que quando eu menos espero que vejo da rede social ele está dando seu testemunho e dizendo estamos aqui em Edgar estamos fortes não vamos baixar a cabeça um só momento porque ninguém não foi feito de barro nem de açúcar para se desmanchar pouca chuva vamos porque nós somos resistentes e o nosso projeto não projeto próprio não projeto individual nós temos um projeto para Belém e é assim que Belém quer ver o comportamento de cada um de vocês pré-candidatos cada um que quer ver vocês a proposta de vocês porque sem querer falar mas os que estão aí todos conheces portanto que a vez minha querida Luzia é dos jovens é dos novos os novos que iremos de construir uma nova política de construir políticas públicas de fazer com que esses jovens tenham mais universidade que possamos ter mais transportes universitários como que temos por obrigação de ampliar essas bolsas universitárias de criamento eficazes para esses jovens poder não estar indo e voltando de João Pessoa ou de Campina das suas universidades que possa ter uma bolsa estudantil com as condições necessárias que possa se igualar ao filho do pobre e a mesma oportunidade do filho do rico nós queremos ampliar porque a minha gestão todos já conhecem o zelo que se teve pelos prédios públicos só ficou dois prédios dois prédios públicos que passou por reforma porque o tempo não permitiu só foi o único de Lagoa de Curumataú e da Mica que o da Mica já fecharam essa gestão já fechou como já fecharam outro grupo de saboeiro e por aí esse e ninguém não sabe como é que vai ficar agora o nosso comprometimento é para ampliar as escolas climatizar todas as escolas fornecer como forneciam uma merenda de qualidade não era biscoito biscoito com água não quando era biscoito era biscoito com leite e assim é que vamos tratar a educação de Belém como vamos tratar os nossos universitários como foi que Edgar cuidou dos universitários de Campina que ia para Campina Grande que de um curso transformou-se em cinco quantos os pais quantos universitários que chegaram vieram me agradecer porque assim os filhos só tiveram condições de cumprir seus cursos porque eu criei o transporte universitário iremos de cuidar iremos de trazer para a luna iremos de formar do bem transporte para Mamanguá Pichão Pessoa de dar as condições necessárias para esses jovens para encaminhar esses jovens para o caminho do futuro é assim minha companheira Luzia que vamos tratar este povo com decência conseguiremos tratar em todas áreas como a saúde a saúde na nossa época tinha desoto especialidade doutor Gilson como um outro que diga que os melhores médicos os melhores especialistas estariam aqui na Bola 30 em Belém e vão sim manter e ampliar e dar as condições necessárias porque não possamos mais admitir que esse tipo de política que se faz que passa três anos e poucos meses com a costa virada para o povo e quando se aproxima um preto eleitoral é que chega gritando dizendo se aparecendo se apresentando como bons moços isso não pode o povo não pode mais se enganar o povo não deve mais se levar e permitir esse tipo de comportamento para o político que trata as pessoas com desigualdade a saúde em Belém vai ter jeito tem um hospital que na época tu era prefeito que era criticado o povo que diga melhorou ou piorou está aí a situação que se carreta dia por dia isso não é nada demais compreendo que na minha época não sei se atual se tem o repasse que na minha época já naquela época o município de Belém transferia para o hospital o hospital de Belém quase 70 mil e para a saúde ter piorado da forma que piorou nesse hospital eu acho que só pode ter encolhido o repasse porque essa questão encolheu tudo pior do que xinitabui não pode se permitir conviver com situação dessa natureza quando parte da agricultura para o homem do campo se ver o recrame por tudo quanto é lá eu acho que nenhum desses candidatos tenha dado tanto pela zona rural o tanto que eu tenho andado com a minha comitiva venho assistindo de pé o recrame de pé como você é testemunho que para não interditar a estrada do Angelim foi preciso você juntar os companheiros de tudo e eu franquear uma máquina para ajudar a cuidar da estrada se vencesse que o povo ficasse sem poder sair de casa deixei uma casa do bolo porque entendemos que o homem do campo ele tem que ser tratado para ficar na própria sua terra na zona rural mas está totalmente esquecida deixei a casa do bolo que aquela casa do bolo comprava toda a produção comprava o milho comprava a rua eles comprava a moedona comprava a batata eles produziam o bolo e toda essa produção a rede de ensino a prefeitura comprava na minha época a casa do bolo nunca mais funcionou essas famílias ficaram sem seus rendimentos mas nós temos o projeto e o Ronaldo que temos conversado e discutido o DT e toda e todos os setores todas as comunidades todas as associações Luzia que você quem vai tomar conta dessa associação você vai trabalhar mão a mão comigo perto junto ajudando a administrar cuidando essas associações cuidando da agricultura familiar porque nós vamos ter que incentivar o homem do campo ficar lá a todo momento que a cidade e o sítio ele não pode virar o deserto mas pra isso o poder público tem que dar prenas condições ao homem do campo trabalhar de nós possamos a cada aqueles que não tiver uma vaga de leite iremos comprar uma vaga de leite e dar pra aquele cidadão da lei de seus filhos aonde tiver que fazer uma mini indústria de fundo e quintal vamos fazer pra gerar emprego e renda porque a riqueza do município especialmente vai vir vai vir da zona rural é isso que queremos uma candidatura queremos uma candidatura para levar esse pessoal esse pessoal que vem da que vem dos bairros mais simples que possa se levar dar de volta a eles e tirar os direitos deles mudando uma lei mudando uma lei 315 por ela 340 em 2 tirando os direitos do quem tinha direito dessas pessoas simples mas são umas pessoas honradas vamos devolver a vocês a prefeitura da comunidade a prefeitura da comunidade que possa chegar como era feita na época da gestão de Edgar montar 12 tendas como montavam as tendas que chamaram muito bem as tendas do milagre essas tendas vai voltar a ver o fim que possa essas pessoas ser respeitadas que possa tirar novamente de constrangimento para dar uma luz um gaio uma feira um aluguel uma terra de construção um medicamento uma abundância é assim que eu quero essa candidatura e essa vitória não é dedicada em ilusia e nem de vocês candidatos essa vitória tem que ser para todos é assim que eu quero tratar o povo de Belém que o povo de Belém não seja interrompido que o povo de Belém tenha um prefeito que tudo me acorde em Belém e para falar em Belém eu quero até pedir desculpa minha companheira que eu esqueci de você mas você é de casa e quem é de casa nunca falta um momento mas eu peço desculpa por não ter citado seu nome mas Deus está vendo e nos abençoa hoje pelos nossos dez anos de convivência que Deus botou você no lugar também da minha saudosa estimada e com nele que você veio para substituir muito obrigado então como eu ia dizer povo de Belém tem que ser tratado como deve ser tratado com respeito e dignidade que possa como eu garantir ver o ouvido como eu garantir Murilo que você testemunha isso testemunha eu garantir duas mil refeições por dia dando a sopa e o pão para quinhentas famílias puxei a extensão para a Rua Nova que não tinha é isso que precisamos de tratar as pessoas com devido respeito política pública é isso política pública é você poder fazer que todos sejam tratados com igualdade ainda quando eu falava da zona rural que eu passo sempre eu estou na zona rural o povo lastima e diz mas senhor Edgar nunca mais depois que o senhor deixou de ser prefeito a gente teve o mau gosto de comer um quilo de carne dado pelo poder público não é difícil é só querer que você quando administra que você cuida bem dos bens públicos o dinheiro dá para tudo todo ano dependendo dos tamanhos era doze quinze boi e não era nem pago pelo poder público isso aí era uma doação que eu tinha o prazer sabe por que eu não dei não é porque não possa é porque eu queria ver se o poder público ele sensibilizava pelos pobres mas hoje é dado por cara só vale o que eu me andava se aquelas pessoas se comprometerem assim não é Valdão é assim Valdão não é como será o amanhã como será o amanhã para esse povo se nós não nos preocupamos não tratamos esse povo com decência como é que um povo pode se educar dessa forma não o gestor público ele tem que entender de uma vez por toda que ele não é para ser servido ele é para servir ele é para administrar para todos verdadeiramente para todos muitos diz tu foi um besta tu sou um besta eu prefiro me chamar de bobo de besta da forma que acharem eu só não quero que me chame de traidor porque se chamar vai ter que justificar não quero que me chame de arrogante prepotente e nem de perseguidor eu não atrapalhei a vida de ninguém quando eu vinha no carro que a pessoa sinalizava eu parava eu digo ah eu estou precisando falar com você estou com o documento aqui foi passado pela secretaria eu ligava para o secretário não está em nota está em nota eu chego eu assino você tem a coragem de sair de um gabinete no conforto no ar de botar a prefeitura ou este projeto esse que foi criado a minha gestão de atender no meio da rua eu fui um pioneiro eu sou um pioneiro no estado da Paraíba não quero dizer no Brasil que fiz isto estou pronto para fazer o meu justino porque eu tenho esta cara do povo o meu sangue é vermelho o meu sangue é compatível com o do povo a minha família é o vermelho essa família que criando esse laxo é a maior família então portanto que eu digo que este povo hoje que está me abraçando e esta família que está dando a dignidade o respeito de alcançar de ter uma candidatura isso não é vaidade porque bem como a Alexandre falou passando mais semestres com o programa Natalismã pregando a todo momento que possamos entender que a nossa vaidade não pode ser maior do que os anseios do povo ninguém não pode de manhã de paz alguma querer empurrar a candidatura do goela baixo de quem quer que seja possamos temos que ouvir verdadeiramente o povo nós temos que ter conversa mostrar o que nós estamos preparando para entregar o povo e o povo vai ter a oportunidade de ver o plano de governo de cada um e o nosso plano é um plano verdadeiro porque eu já provei que eu serei capaz sou capaz de fazer muito mais porque quem fez tem condições de fazer muito mais se você enganou você tem condições de enganar mais se você quer conversar comigo imagine como será amanhã eu não posso de maneira alguma deixar de carregar vocês verdadeiramente a todo momento nos meus ombros nos meus braços de me dizer de desperdiçar e desconhecer vocês a nenhum momento dessa nossa trajetória temos que tratar com os verdadeiros irmãos como verdadeira família e é isso que eu quero que a correção e a lealdade para a beleza e assim minha gente que eu quero dizer a vocês vamos em frente cada momento poderá chegar conversa desencontrada feito ou vivo e terrível mas vamos superando vamos superando que o desespero vai bater na porta desses que tem um projeto próprio talvez individual e o nosso projeto é coletivo que possa alcançar todos eu espero que cada um dos belenenses possa analisar que tem tempo suficiente para isso a nossa cartilha vai sair vai sair mostrando o nosso projeto que cada um tenha o tempo tira um tempinho para olhar a nossa cartilha que vai ser lançada o nosso plano de governo que possa comparar com os outros agora cuidado cuidado com esses outros eu só vai para minha cartilha aquilo que serei capaz de cuidar dos prédios públicos de cuidar do ser humano como nós cuidamos bem que damos todas as oportunidades vão ter toda essa oportunidade para vivenciar então portanto quem me conhece sabe eu não sou de prometer eu sou de realizar quem teve condições de fazer o que eu fiz na a pior crise pode perguntar qualquer um dos gestores de 2013 a 2016 crise de água crise de estiagem crise política e crise financeira e eu superei tudo isso não me vergonhei em Belém em nenhum momento saí com a prefeitura e cumpri com todos os requisitos e graças a Deus eu me orgulho me orgulho muito de um povo de Belém me ter dado essa oportunidade de ser o legítimo representante estou ainda no meu nome o meu nome está lançado meu nome a Belém não quero nada de política aproveitar aproveite porque sempre como eu digo talvez que talvez que Deus já tenha dado talvez mais até o que eu mereço mas o que eu fiz com Belém hoje eu terei a oportunidade de fazer muito mais que é aquele velho ditado quem não se perdeu ainda imaginem na volta e assim vamos ficar todos na paz vamos ficar todos com Deus observem e dê o grito de liberdade e independência de ouro e livre de mulheres superana vamos fazer uma vamos fazer uma política bem democrática bem 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 suave bem light uma política bem light republicana que todos tenham o direito de dizer eu sou brasileiro sou paraibano e me orgulho de ser galenense e assim é que eu quero que todos possam vivenciar a sua independência porque se nós não vivemos aquilo se a gente não tiver uma característica própria a nossa independência e afinal de conta estamos aqui para que? para ser capaz de alguém nós temos que ser fortes eu sou mais eu sou independente livre superando tenho a minha decisão própria vamos com a verdade diz que vem aí vem tantas coisas que querem para tirar do cérebro não tira porque nós vamos com toneladas com carreta de verdade de consistência de projeto bom para o povo que quatro anos de paz vai reinar e o povo vão agradecer por uma gestão futura que se Deus quiser quer um forte abraço muito obrigado pela presença de cada um Deus agradeceu e foi a vitória que fez Deus 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 Deus